What else, what else, what else? Sejam bem-vindos à TV 400. Eu sou o vosso boy Q400. Sumi por muito tempo, mas estou aqui. I'm back again. Bem, epá. Deixa-me dizer-vos que Zico está o assunto mais falado das redes sociais. Se calhar em segundo lugar só vence a cena do recolher obrigatório que o Mr. President falou ali, que é Maputo, cidade de Maputo, ou seja, a zona metropolitana de Maputo, Marraqueno e companhia, terá o recolher obrigatório a partir das 21 horas. O que quer dizer que você aí que fica em casa, fica fora de casa até 20, 30, tem que ter o cuidado de até 20, 59 a meter o pé em casa. Porque, meu irmão, o cacetete, o xamboco vai funcionar. Então, ninguém quer levar porrada, ninguém quer dormir nas celas. As meninas que gostam de sair 22 horas para regressar às 4, está mal. É melhor sair 20 horas e regressar dia seguinte às 4, 4 e 30, entrar em casa, porque está mal a situação. Mas, enfim, vamos ver o que mais interessa, que é o assunto do Zikei. Zikei, o Zico, né? Que ontem fez mais um ano de vida e fez uma publicação a comemorar que dizia que não ia comemorar com amigos, todos aqueles amigos, como é habitual, aquela festa grande, mas que faria uma festa e teria muita bebida e estaria rodeado de muito amor. E realmente vimos que estava rodeado de muito amor. Bem, depois de algum tempo de ele ter sido corneado pela cantora a cantora Lil Bliss, deve ser esse o nome dela, a cantora sul-africana que o Zico namorava já faz tempo e no ano passado, se não me engano, lo bolaram na África do Sul mesmo. Ele apareceu logo agora no dia do seu aniversário numa fotografia com uma nova namorada que praticamente todos conhecem. As pessoas que ficam nas redes sociais, que acompanham as notícias, conhecem essa pessoa. Só que se calhar muitos não esperavam. E se calhar a minha notícia também já vai um pouco tarde e as pessoas já viram, mas o fato é é uma grande mulher. Uma pessoa muito influente no mundo, uma das mulheres mais influentes do mundo, uma das 100 mulheres mais influentes do mundo. Vamos recuar um pouco. Antes de dizer quem ela é, deixa de dizer que Zico admitiu ter sido traído no programa de Fred Jossias, onde o Fred também não lhe popou, ele chamou de corno, ele chamou de cornudo, ele chamou... Todos os nomes. E Zico não exaltou-se com isso, ele até dizia que, apá, disse que não era a primeira vez que isso acontecia, já perdoou algumas vezes, até o Fred perguntou se ele perdoaria novamente e não respondeu a isso, simplesmente disse que estavam separados e que aquela traição ele também acompanhou pela televisão. Quando os outros nós acompanhávamos, ele também estava acompanhado pela televisão, foi surpresa, caiu como surpresa para ele e ligou para a baby para saber qual é a cena, a baby disse, epá, nós já não somos namorados já há um ano. Tá já ver o que é isso? Tipo, ok, tu tens tua dama, tu ficas todos os dias a dizer, tem minha dama ali postar, sei lá o que, e ela na mente dela, você já não é namorado há um ano. Como? E quando diz já não somos namorados há um ano, dentro desse um ano que diz que não são namorados, lobolar, o lobolo é o casamento tradicional para nós, cara, em Moçambique. Damn, ali, é uma cena sem explicação. Por um gajo de coração pequeno acaba se enforcando, mano. De lembrar também que pouco antes do seu aniversário ele fez algumas postagens muito nice, fez algumas postagens que ele pedia, ou dizia aos fãs que dia 4 seria seu aniversário e que queria saber qual seria, se tivesse como oferecer algum presente, qual seria. Ele recebeu várias propostas de bons presentes, até lembro que DJ Junior disse, compraria um piano que todo o dinheiro do mundo poderia comprar para o Zico uma vez que o Zico toca. Há um jovem também que disse que é um chefe de cozinha, poderia lhe convidar para, na conta dele, lhe pagar um jantar, foi assim que escreveu. E vários outros presentes que as pessoas sugeriram lá, mas sabemos que o Zico está na África do Sul e esse chefe de cozinha está caindo, sabia que talvez o piano é que ia receber. Bem, mas vamos lá agora saber quem é essa namorada do Zikei. Ela é nada mais, nada menos que a filha de Samora Moisés Machel com a graça Machel foi enteada do Nelson Mandela ter o nome da Josina Machel, a outra esposa do Samora Machel, nesse caso, da sua madrasta, ter o nome da sua madrasta. A mulher de 44 anos, ativista de direitos humanos em Moçambique, como tinha dito antes, uma das 100 mulheres mais influentes do mundo, que foi listada pela BBC no ano passado. 44 anos, parece ser mais velha de Zico, não sei bem qual é a idade de Zico, mas não acredito que já chegue aos 44, mas também a idade não interessa, o que interessa é love, se existe muito love é o que interessa. Se é que se lembram, ela há uns 6 anos, se não me engano, sofreu uma violência doméstica do seu então namorado, que o caso até foi parar no tribunal, foi um caso muito mediatizado, que ela perdeu a vista, julgou-se o caso, ele foi condenado, já não lembro muito bem qual foi a sentença, mas depois o caso foi absolvido pela justiça, enfim, se foi justo, não, não sabemos, até que ponto aquilo foi verdade, mas o fato é que existiram lá provas, chegaram lá as provas, mas não é o que interessa, hoje vamos falar só de felicidades. Zico é como uma arma automática ou semi-automática, o nigga dispara, a munição sai e a outra munição logo sobe para a câmera, o nigga está sempre em alta, está sempre a dar tiros, esse nigga é pai grande, é o líder, é o líder, o grande líder, nós como a TV 400, desejamos ao casal felicidades, desejamos-lhes muito amor, continua se prevenindo do Covid-19, assim como todos os outros que seguem o canal, que seguem a página do Facebook, para quem estiver a ver do YouTube, inscreva-te no canal, coloca gosto, partilha para os teus amigos verem lá nas redes sociais e para quem estiver a ver do Facebook, não pode falhar, gosto, siga a página, partilha para juntos crescermos, aqui o vosso boy Q400 One.